Você sonhou com menstruação? Aqui no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Menstruação. Dê uma olhada porque essa playlist vem a somar muito positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link no Blogspot onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, arquétipos, desenvolvimento interior, entre muitos outros assuntos muito importantes ao desenvolvimento pessoal. Ali eu também tenho playlists, sonhos com sangue, sonhos com papel, etc. Dê uma olhada porque eu tenho certeza que ela vem a somar. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, hoje eu sonhei que eu estava na parte de trás de casa e quando eu chegava na cozinha eu senti que estava descendo nas minhas partes. Era como se fosse sangue, mas parecia como se fosse colorau misturado com água. Era vermelho chato. Sonhei que eu me limpava, mas no papel não sujava nada. Mas mesmo assim acordei assustada. Os sentimentos são determinantes para a gente entender os sonhos. Sentimentos negativos e desagradáveis enunciam eventos desagradáveis para o sonhador. No seu caso, o sonho acabou e deixou você assustada. Então, você tem que cuidar bem dos seus rins, tá? Porque susto, insonho, ali pede para que a pessoa tenha cuidado com os rins dela. Veja se você está tomando água devidamente, tá? Veja se você está se alimentando devidamente. Porque um sonho como esse pode estar falando da alimentação. Porque o susto, quando a pessoa leva um susto em sonhos, ela precisa tomar cuidado para não acabar tendo problemas renais aí na vida desperta. Mas esse sonho, por uma outra via, pode estar representando uma argumentação sua que não está sendo aceita. Não está sendo vista com bons olhos, não está sendo clara. Por que que não ficou claro para você se era sangue? Mas parecia sangue, mas parecia ser colorau misturado com água? Por quê? Porque você não está sabendo atuar devidamente. E quando você limpa, se limpa com papel e no papel você não vê nada, significa que a sua versão não é aceita, tá? Então, é preciso ser muito legítimo, muito verdadeiro. Então, quando você fala a verdade, quando você argumenta devidamente, sem acrescentar nada, você entra em frequência positiva. E toda frequência positiva gera magnetismo positivo. Você já ganha proteção, tá? Agora, eu não sei de que que se trata propriamente o seu sonho, porque eu tenho só esse relato breve aqui. Mas eu entendo, é isso, que você tem uma argumentação para fazer. É por isso que você estava atrás da casa. Daí você veio para dentro, você veio para a cozinha. Quando você vem para a cozinha, você ali está colocando os seus talentos, os seus aptidões. Aprova, a testes e a disposição. Aí, no final do sonho, você se limpa com papel, mas o papel não pega nada. Continua branco limpo. E você vê que está estranho o sangue suposto que escorre de você. Então, tem algo de você que não está bem claro, não está sendo bem aceito, inclusive. E você precisa rever a sua atuação, porque não está nada legal, não. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Essa folha branca, esse papel branco que você pegou ali para se limpar, representa ali compromissos que você assumiu. E agora, você está tendo problemas pelo descumprimento de normas e regras. Então, você está falhando na forma como está procedendo. Essa folha de papel branca representa ali um contexto que você precisa integrar a sua vida. E é um contexto ali que dispõe de preceitos divinos, imprescindíveis, que são pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.